O filme é muito interessante, que pega várias questões que eu acho que são importantes para discutir. É uma comédia, não tem a pretensão de ser uma grande filosofia, mas eu acho que ele coloca questões importantes que têm a ver com a relação entre os sexos, a questão de gênero, a relação entre gerações e o tema também da nossa discussão, que eu envelheci a ajeitar-se toda coisa. E a última cena é uma cena bem da família, com as três gerações muito bem configuradas. É o fim, digamos assim, de um processo de criação da infância propriamente dita, como uma etapa da vida, uma etapa da vida, porque antes, até a idade média, não tinha propriamente essa ideia da criança. A partir do momento que a criança tinha uma certa autonomia, ela passava a participar da vida dos adultos. Então é muito interessante que ele olha para os quadros da época e a criança parece... ...específicas para a criança, escolas específicas para a criança. Essa escola tinha pessoas de diferentes idades que conviviam no mesmo espaço. E, na realidade, no século XIX, nós temos plenamente configurada uma série de etapas que separam, digamos assim, a vida da criança para a vida adulta. E o próprio, na segunda metade do século XX e do século XXI, é repensar nas fases que separam a vida adulta, propriamente dita. Então a terceira idade, a meia idade, a aposentadoria ativa, a velhice, propriamente dita, são outros marcadores que recortam a esse período que a gente poderia dizer da vida adulta, a velhice, propriamente dita. E o filme é interessante, porque não dá para dizer que eles são propriamente velhos, não é? Eles estão nesse processo de envelhecimento, não é? O Harry, vamos dizer assim, desafiando as questões do envelhecimento, porque ele se relaciona com mulheres mais jovens. E a Diana Keaton, a Erika, dizendo, enfim, ela estava numa etapa da vida que achava que o amor já tinha passado. Isso era de um outro momento, não é? Ela tem o cuidado com o corpo, as marcas do corpo, então a gola olímpica é bem interessante. Eu estou aqui, não estou com uma gola olímpica, não estou com uma coisa aqui, mas que são certas marcas do corpo que caracterizam o envelhecimento e que, de certa forma, são apagadas, não é? E, nesse sentido, o filme contrasta com outros filmes, não é? Porque eu acho que tem uma intertextualidade no cinema que deve ser levada em conta, e eu sempre me lembro de dois, de três outros filmes que tratam da questão do envelhecimento de um modo muito diferente. Não sei se vocês conhecem aquele Serpente, Parente a Serpente, um filme italiano, que ganha uma situação muito complicada, porque é o Natal, a família vem toda alegre visitar os pais idosos, e, daí, essa família toda unida, de repente, as relações se rompem. Quando os pais dizem, ah, alguém tem que ficar, nós decidimos que já estamos muito velhos e temos que morar com os filhos. Então, os filhos têm que decidir de quem que vai arcar com os pais idosos, e, daí, é um rompimento na família e aquele final terrível, né? Que não há o que fazer com os velhos. Há um outro filme muito característico dos anos 30, de crítica ao desenvolvimento urbano, e que trata mesmo dos velhos que têm que sair da casa onde eles moram, porque aquela área foi comprada por uma companhia, e, daí, eles têm que acabar indo para o asilo. E tem outro filme que passa muito também na televisão, que é aquele Cancún, que são os velhos no asilo e que, de repente, descobrem uma piscina milagrosa e eles rejuvenescem, não é? Esse filme é diferente porque não está tratando, digamos assim, dessas fases intermediárias, onde, na realidade, elas não são propriamente vistas como alguma coisa que estão fazendo você se aproximar da velhice, mas é algo que, na realidade, vai contra a velhice, propriamente dito, ou os modelos da velhice que nós conhecemos, não é? Quer dizer, é a meia-idade, é aquele momento da vida, que é mais um momento que se deve aproveitar a vida, que já estamos livres do trabalho, eles ainda estão trabalhando, mas estão já numa fase mais recolhida, não é aquele trabalho tradicional, mas é uma fase que é vista como uma fase jamais do lazer, de aproveitar a vida e que, na realidade, embora o amor esteja ausente, eles são, digamos, seres muito produtivos e, num certo sentido, eles estão em sintonia com o que a moderna gerontologia, que é o estudo da velhice, trata e mostra como característica da nova percepção da velhice, porque se a gerontologia mais tradicional tendia a ver o envelhecimento como um momento de perda, de perdas físicas importantes, mas de perdas do estado social, o velho como alguém que fica relegado e que fica abandonado, a moderna gerontologia procura rever essa ideia e tentar mostrar os ganhos que a velhice traz. Então, a velhice, a aposentadoria, é um momento em que você tem que rever a sua vida, criar novos objetivos, criar uma relação mais profícua, tanto com os mais jovens como com os mais velhos, não é? E isso, sem dúvida, foi um momento que estimulou, que fez essas fases mais avançadas serem fases mais gratificantes, não é? Então, a Érica, ela está muito diferente da mulher velha, que se veste de preto, que fica em casa, que não sai da casa. Ela deixou de lado a vida sexual ativa, mas ela vai para Paris, ela sonha em ir para Paris, ela está escrevendo, enfim, é alguém que é bem sucedido no mundo artístico, onde ela está trabalhando. Ela é uma escritora famosa de respeito, tanto que provoca a paixão do jovem médico, mas, na realidade, aonde ela quer e aonde ela se sente bem, é com alguém que, vamos dizer assim, tido como da mesma faixa etária do que ela, não é? E, enfim, essas mudanças, de alguma forma, têm a ver com as novas concepções a respeito do corpo e da saúde. Uma concepção do corpo que a gente tende a chamar das concepções autopreservacionistas do corpo, porque é um momento em que as tecnologias estão todas disponíveis aí, estão disponíveis porque, enfim, você tem o nariz grande, você pode fazer uma cirurgia e ficar com o nariz que você quer. Se você é preto, você pode se transformar em branco. Ou seja, tem toda uma tecnologia que é posta à sua disposição e que, se você não tem a aparência desejada, na realidade, é culpa sua, não é? Você que não está se comportando, usando, você tem uma certa negligência. A mesma coisa em relação à saúde, não é? Se você... Eu até lembro, por exemplo, quando a gente veio no médico, e até muito recentemente, ir no médico era porque até hoje a gente vai no médico e tem algum problema, não é? Mas a ideia é que você fuma, você bebe, você faz exercício, você toma só. Nesse momento, você, de certa forma, já se sente culpado por não estar se sentindo bem. E eu acho que se, por um lado, toda essa tecnologia, eu não quero ver de um jeito muito negativo, ela tem um lado que a gente pode dizer positivo, mas em relação à velhice, ela é muito complicada, porque a tendência é ver o envelhecimento não como alguma coisa que é dada pela própria evolução da biologia do corpo humano, mas alguma coisa que é devida à sua negligência. Quer dizer, você não soube adotar serviços adequados, estilos de vida adequados, forma de consumo que estão aí disponíveis e por isso que você está velho, propriamente dito. Ou seja, nisso que a gente pode chamar da jovem e da idade mais velha, a gente pode dizer que é muito mais gratificante porque a terceira idade encontra espaços de realização que são muito mais gratificantes do que era velhice há algumas décadas atrás, onde a mulher de 40 anos tinha que estar reduzida só à esfera privada, doméstica, dependendo da boa vontade dos filhos ou dos vizinhos ou da família mais ampla. Agora não, a terceira idade, mesmo aqui no Brasil, nós temos uma série de programas, universidade para terceira idade, etc., que dão um novo conteúdo a essa etapa da vida. Agora somos muito pobres em soluções para as fases mais avançadas. É como se, na realidade, a Érica e o Henrique estivessem agora num platô que vai continuar sempre assim como acaba esse filme. E as fases mais avançadas da vida acabam sendo voltadas a um certo silêncio. E é isso que eu chamo de certa forma, que eu nunca sei se é um bom nome, que eu chamo da reprivatização da velhice. Que eu não sei, porque às vezes eu digo, devia ser a neoprivatização. Porque se até muito recentemente a velhice era vista como uma questão privada, uma questão da previsão individual ou para as associações filantrópicas, a gente viu principalmente no período pós-segunda guerra mundial, a uma universalização, uma tendência a universalizar, a se falar nos direitos dos idosos. E a aposentadoria vai ser, quer dizer, o que era uma questão privada passa a ser uma questão social, uma questão em que a sociedade, como todas as gerações, a aposentadoria é o exemplo mais claro, que os jovens, na realidade, devem pagar um certo imposto para que a velhice deles, dos velhos contemporâneos, seja garantida, mas também a sua própria velhice. Ou seja, uma socialização dessa problemática. E o que nós vemos agora é uma tendência a reprivatizar. que se você não tomar atitudes adequadas, não se envolver em atividades motivadoras, não buscar novos estilos de vida, você é responsável pela própria, pela sua velhice, pelo sofrimento e pela privação que poderia estar envolvida. Então, se, num certo sentido, todo mundo está sendo chamado para escolher estilos de vida, formas de consumo e etc., na realidade, a capacidade de cada um de poder se envolver nesses estilos de vida são muito variáveis, variações que vão desde o que diz respeito a classes sociais até a própria condição, a autonomia funcional para realizar essas atividades ou seja, a escolha é igualmente distribuído, mas as condições para realizar essa escolha, na realidade, elas são, tem uma desigualdade aí que é fundamental e que, como consequência disso, se você não tem uma velhice feliz e uma velhice com todas as possibilidades abertas, quase refazendo a sua identidade, os seus estilos de vida, isso passa a ser um problema teu. Quer dizer, então, é você que passa a ser acusado do teu próprio sofrimento, você passa a ser responsabilizado por ele. Nesse sentido que eu falaria da reprivatização, é claro que não é a volta ao que era antigamente, mas é uma culpabilização do indivíduo pela sua própria velhice, pela sua própria condição física. E o que isso traz, a gente pode pensar que um dos mecanismos fundamentais para se pensar na sociedade contemporânea é a cronologização da vida. Então, é muito comum os autores falarem do que seria o curso da vida pré-moderno, o curso da vida moderno e o curso da vida pós-moderna. Então, no pré-moderno, a idade cronológica não era um marcador tão importante. Para você dizer quem você é, a sua posição, era muito mais importante a família, a posição que você tem na família, do que propriamente a ideia de vida. A modernidade, não. Ela operou um processo que é chamado de cronologização da vida, e essa cronologização da vida implica em que direitos e deveres são todos estabelecidos em função da idade cronológica. A ideia é o momento que você entra na escola, o momento que você sai da escola, o momento que você pode entrar no universo do trabalho, e o momento que você tem direito de sair e ter uma remuneração, como é a aposentadoria. O direito do voto ou não, o direito de dirigir, etc. Foram direitos todos que dependeram, em grande medida, da sua idade. A idade passa a ser um marcador e, nesse sentido, a cronologiação da vida. E o que os autores que falam no curso da vida pós-moderna, eles estão chamando a atenção para um certo apagamento dessas diferenças, que, em um certo sentido, ficam muito visíveis nesse filme, quando a mãe vai se apaixonar pelo namorado da filha. Então, as duas estão vivendo numa fase em que elas estão, de certa forma, disputando, vamos dizer assim, o mesmo homem. Ou uma relação, não o mesmo homem, mas uma relação amorosa gratificante. E mesmo, a gente pode dizer, o momento de ter filhos pode ser com 15 anos e pode ser com 45 anos, ou cada vez mais, com todas as tecnologias reprodutivas que estão postas em uso. A idade de morar sozinha não é que um certo padrão está sendo substituído por outro, mas que são os mesmos padrões que estão sendo padrões diferentes, que estão convivendo nesse momento. A ideia é que você pode morar só com 18, com 17 anos, mas também com 60, quando fica viúva. Então, é o teu momento que você vai ver... Ou seja, experiências que estavam muito marcadas pela idade cronológica, hoje elas são, de certa forma, apagadas. Isso, inclusive, no trabalho. Então, toda essa ideia que existe o processo de socialização e que esse processo de socialização tem a ver com o acúmulo do saber, que você precisa acumular um certo saber para passar para um outro estágio, está se colocando em questão cada vez mais, porque, na realidade, há uma tendência que está muito presente em toda a engenharia empresarial, que é a ideia de que os saberes acumulados não são ganhos para novos aprendizados, mas que, de certa forma, atrapalham os novos aprendizados e, daí, a expulsão do mercado de trabalho dos mais velhos, propriamente dito, porque eles seriam... O pressuposto é que eles seriam resistentes às inovações. Então, é esse embaralhamento de coisas que eram muito rígidas e muito claramente especificadas que a gente vê agora com essas mudanças em curso e que, de certa forma, o filme chama a atenção para elas, mas, ao mesmo tempo, o modo como ele finaliza, ele volta tudo certinho para o mesmo lugar. Então, é a ideia da família, da convivência harmônica entre gerações. Então, esse, digamos, eu estou colocando, assim, de uma maneira geral, que me parece que são questões importantes que o filme, não é que o filme coloca, mas ele nos leva a refletir quando a gente pensa no curso da vida, no envelhecimento e, principalmente, no corpo, não é? Porque, na realidade, a idade cronológica é um atador que passou a ser central com a modernidade, mas, de certa forma, ele tem uma fluidez em relação ao comportamento, porque, é claro, que tem um processo biológico aí que é fundamental e que há perdas que são inegáveis, perdas de controle, perdas de autonomia funcional, mas elas não estão rigidamente determinadas pela idade, não é? Então, essa perda de autonomia funcional é a capacidade de realizar uma série de atividades, na realidade, elas não estão tão demarcadas pela idade cronológica e atividades essas que são fundamentais para que o indivíduo seja reconhecido como um cidadão que tem autonomia numa sociedade em que a autonomia ela passou a ser muito valorizada. Então, se até muito recentemente a grande questão, o grande problema que a gente considerava que poderia ameaçar a própria constituição do sistema, que era a aposentadoria, poxa, isso vai levar um debacle porque não se vai dar conta, o que é muito evidente hoje, principalmente nos países europeus, é a ideia da dependência, não é? É como se os jovens idosos como a Erika e o Henry aí, na realidade, depois de desbrutar em Paris as vantagens do envelhecimento, da autonomia, da autonomia inclusive financeira, na realidade tivessem que encarar, já que há um prolongamento da vida humana, esse prolongamento certamente significa a questão da dependência e como dar conta dessa dependência. Eu acho que essas são questões que o filme, de certa forma, é uma comédia, ele tem que tornar invisível. Então, ele dá visibilidade para novos padrões do envelhecimento, mas são novos padrões de envelhecimento que não levam em conta as fases mais avançadas dessa velhice e as perdas, digamos assim, físicas e corporais que, de certa forma, acompanham. Pode demorar mais ou demorar menos, elas não estão restritas à idade cronológica, mas se sobrevivermos, viveremos essas situações de dependência. Então, eu acho que é interessante a gente ver o que esse filme torna visível e quais são as dimensões desse processo de envelhecimento e das perdas físicas e biológicas que, de certa forma, elas são encobertas. Pelo contrário, a sexualidade tem um viagra lá o tempo todo que pode estar, de certa forma, impedindo. E a defesa de que esse corpo, esse corpo envelhecido, é um corpo em que a sexualidade não se esgota. Então, se é também, a gente pode dizer, a gerontologia mais tradicional, via sexualidade na velhice como alguma coisa que, na realidade, se extinguia, a vida sexual, ela termina na velhice, hoje a tendência é exatamente o contrário e dizer, não, a vida sexual na velhice é muito importante, ela não se extingue, ela está aí presente o tempo todo e isso fica claro, principalmente na relação da Érica com a vida sexual. sexual, não é? Então, é a ideia que está aí um momento onde isso também é próprio, uma visão mais da pós-modernidade, que todas as deficiências físicas, biológicas e etc., deficiências essas que o prolongamento da vida, sem dúvida, nos levará até elas, podem ser revistas e reformatadas com o uso de todas as tecnologias, com a redefinição de estilos de vida e com uma certa mentalidade, o espírito aberto para novas experiências e novas formas de prazer e de desfrutar a vida. Então, eu acho que é isso, eu estou fazendo uma colocação muito geral, mas também queria ouvir um pouco vocês, se gostariam de colocar alguma questão e... Uma coisa que eu já vi nos seus textos, algumas discussões que eu faço são as diferenças do envelhecimento feminino e masculino. Para mim, nesse filme, algumas coisas me chamaram a atenção em relação ao corpo. Então, não sei se você poderia falar um pouco por essas diferenças do envelhecimento, dessa experiência masculina e feminina, porque as primeiras... As primeiras cenas do filme são mulheres lindas, caminhando, basicamente, com a narração do personagem principal, falando assim, valorizando muito o corpo feminino, mas aí, ao longo do filme, eu percebo que tem uma diferença do que se valoriza durante o envelhecimento do corpo feminino e do corpo masculino. Parece que tem diferença você vê isso, não? É, eu quero dizer, o filme mostra muito isso, com muita clareza. Depois, eu acho que ele até dissolve essa diferença inicial, que era o velho, bem-sucedido, o mais velho, que está com 63, 64, de completa no final, mas é um homem bem-sucedido e ele é uma atração para as mulheres jovens, não é? Ele é muito bem-sucedido, ele sabe, ele é um sedutor, não é? E ele seduz as mulheres jovens e pode ser, dizer, as mais velhas também. Mas eu acho fascinante aquele diálogo da irmã, logo no começo, que ela diz que o que está acontecendo é isso, que os homens velhos querem sempre as mulheres mais velhas. O que acontece? Se as mulheres mais velhas estão tão só, então elas ficam cada vez mais produtivas. E os homens detectam mulheres produtivas. Então, ela coloca de um jeito interessante essa diferença, vamos dizer assim, na percepção do homem e das mulheres e esse mercado, vamos dizer assim, sexual. Então, o corpo masculino parece que as massas do envelhecimento não são coisas que impedem uma vida sexual gratificante, não é? Não impedem a sedução. Então, isso é muito evidente no começo. E, mais, há uma tendência de mostrar que a visão do corpo feminino, das mulheres, é que o corpo feminino perde essa capacidade de seduzir. e o filme, de certa forma, quebra isso. Claro, como a Daena aqui, vamos fazer a doa Erika, que é uma mulher sempre jovem, não é? Facilita muito. Facilita muito. Facilita. Mas ela, e até mostra a sedução que a produtividade dela artística cria no jovem médico. Então, quer dizer, era muito mais uma visão dela, era um pouco responsabilizada nessa fase da vida por um fechamento e uma falta de abertura. Quer dizer, o filme não tem, tem que mostrar que se tem esse preconceito, esse preconceito está muito embutido na cabeça das mulheres, não é? Elas é que, das mulheres apresentadas, é elas que têm essa visão, vamos dizer assim, do gênero, a respeito do gênero e do envelhecimento. e, na realidade, o que o filme está mostrando não é bom. Então, ela refez essa visão, tanto que ela mantém a relação com o jovem médico, como nós vemos, mas, na realidade, quem ela ama mesmo, por isso que eu brinquei, até usando essa expressão, a segregação etária, mas é uma defesa do filme, uma apologia à segregação etária, que você deve, tanto homens como mulheres, eles, na realidade, vão ficar bem se as diferenças etárias forem mantidas. Então, eu acho que tem isso, mas tem essa ideia, não sei se você concorda, mas é muito como se fosse a percepção dela do corpo feminino, que é uma percepção equivocada que ela vai poder mudar ao longo da narrativa. daquela cena de poder ir abrir no outro, de nós nunca virmos uma grande cidade no outro. Engraçado. É interessante, não é? Agora, de qualquer jeito, se há uma tentativa de mostrar que o corpo feminino velho pode ser sedutor, não há uma estética do corpo envelhecido, não é? Não há problema, você não cria, não é? Uma coisa estética, quer dizer, fica surpresa, eu nunca vi, eu nunca vi, não podia imaginar como seria esse corpo, não é? Ou, claro, imagina, porque eu acho que uma das coisas que ganha mais materialidade no nosso cotidiano todo, em toda a indústria do rejuvenescimento, o que tem uma materialidade muito forte é esse corpo envelhecido, ele está aí, é dele que todo mundo quer se afastar, né? Seja os homens, seja as próprias mulheres, né? Então é todo um aparato de consumo e tecnológico para se afastar do que ninguém sabe como é que é, mas é o que nós todos temos o corpo, não é? Posso? Pode. Bom, eu sou... Eu sou orienta não, posso falar com a vida, né? Estou trabalhando com mulheres há 5 anos de 30 anos e foi uma grande surpresa também perceber que o corpo, para elas, não é que não é importante, ele é importante, só que ele já não está mais no primeiro plano, entendeu? Então muitas mulheres que têm grana para fazer uma plástica, que têm grana para botox, que têm grana para o rejimento, até fazem uma coisinha ou outra, né? Mas não enfatizam tanto isso, elas dizem assim, olha, se eu tivesse 40 anos, 40 anos eu fiz, hoje, com 75 anos eu não faria, porque eu acho que o meu corpo está acompanhando a minha cabeça, né? Então, hoje eu não me sentiria bem, né? Tenho 65 anos e tenho um corpo de uma menina de 20, por exemplo, né? Então, eu não sei se, se é, não existe uma estética da velhice, acho que até existe, só que a gente não sabe muito bem qual é, porque ela é muito matizada, então as mulheres querem algum tipo de tratamento, mas não muito, condenam algumas mulheres na mídia que fizeram plástica, mas, por outro lado, valorizam algumas, então eu acho que elas próprias estão no momento de negociação, de saber até onde esse corpo é realmente tão importante, né? ou as de 80 ou as de 70, por exemplo, já desencarnaram, já desencarnaram, não do sexo, mas desencarnaram nessa questão do corpo, então elas dizem que a maturidade, o jeito de olhar para a vida, a alegria, a felicidade, possibilidade de pela primeira vez poderem ter uma liberdade que não tinham antes, ou com os filhos, ou com o marido, ou com o trabalho, que isso compensa o corpo envelhecido, né? E elas estão indo à luta, estão namorando e se não estão namorando, estão indo ao sex shop, e estão transando de outras maneiras, né? Eu acho que a gente tem duas formas de pensar isso, né? Acredito eu que socialmente é muito embutido e vendido para a gente em estética da beleza, porque quando a gente ainda não tem dinheiro de mão, tem dinheiro de rucas, a gente coloca a velhice como algo detestado, eu quero longe de mim. E isso a gente acho que tem fortemente na Érica, que é uma pessoa de meia idade, mas chega a uma certa idade que não tem mais para onde fugir, ou você vira uma boneca inflável, ou você vai envelhecer, porque é a parte biológica. E aí, nesse momento, eu acho que se inverte as coisas, porque eu não tenho mais muito o que fazer, mas eu continuo se tem condições usando cremes de cento e poucos reais para o olho. Eu acho que isso na mídia não é discutido, porque a Vera Fischer é lindíssima, é igual a Érica, ela pode usar vestidos que eu com 26 anos não usaria, porque meu abdômen não permite. E isso é socialmente posto e não discutido, não é questionado. tá aí, é assim, se você não for assim, trefeia. Tem muito disso. É, mas eu acho engraçado, assim, nas mulheres que eu tenho entrevistado, eu fiz dois campos, um campo na companhia atlética, que é uma academia de alto luxo, e um campo na periferia. As mulheres da companhia atlética até estão mais preocupadas realmente com a estética, estão fazendo mais tratamentos, estão indo das plásticas. As mulheres mais pobres se encanaram, se encanaram. Elas estão realmente tentando valorizar o quanto elas são divertidas, o quanto elas são seguras, o quanto elas se libertaram de preconceitos. Então, elas não têm aquela aparência que a gente imagina, né, toda arrumadinha, toda, né, cheia de botoques, de preenchimento. Elas são gordinhas, as suas meninas são gordinhas, elas são mega vaidosas, façam batom, conceitos de brinco. tem um baile chamado Baile do Luar, que eu acompanho, né, mas que eu rebatizei de Baile da Onça, porque vão todas se concentra de onça, né, então, é, é, onça que vai ter, brilhando, mas não é o corpo em cinco, né, é o jeito de se apresentar, é o jeito de dançar, é, é, é uma alegria, elas dizem que é uma alegria, que é uma jovialidade, não é uma juventude, acho que é, eu comprei, desses dois, eu acho que isso que é ruim, desculpe, eu ia só perguntar, desses dois grupos que você analisa, qual que tem a vida sexual mais antiga, ou, da mulher, da companhia, é que são coisas, assim, muito difíceis, né, porque, na realidade, você tem, né, é, quando você fala ter isso, você fala no Brasil 60 anos, nos países desenvolvidos 65, 60 anos ou mais, nos países 65 ou mais, mas é um período muito longo, e daí pode ter 90, então, tem que, tem, eu acho que olhar para ver, várias dimensões, né, da classe, sem dúvida, mas, na classe, você tem que ver, a faixa etária que a pessoa está, porque virou um período, não existe na vida um período tão longo como esse, né, e, a faixa etária e a autonomia funcional, então, por exemplo, na atlética ou no baile, né, seja num caso ou no outro, só pode um tipo, de mulher, pode ter uma pessoa de 90 anos, mas ela tem que ter uma autonomia funcional, para poder fazer isso, quer dizer, de cadeira de roda, imagino que ninguém vai, não é? Então, quando a gente fala autonomia funcional, é a capacidade de realizar determinadas atividades, então, tem alguma coisa que é dada pela idade, mas, não é tão, então, eles já segmentam o público, de uma certa forma, que vai poder participar dessas atividades. Agora, outra coisa que está envolvendo o corpo, e que, às vezes, cria umas armadilhas para nós, é essa relação da beleza, saúde e juventude, juventude, né, quer dizer, é essa jovialidade, quer dizer, como se a juventude não tivesse, propriamente, mais a ver com a faixa etária, mas, isso que a Mirela está falando, é o certo estado de espírito, que faz com que você seja jovem, né, e a juventude também é alguma coisa que você deve, deve ter, deve ter, e que, e que, para isso, então, você tem que ter uma atitude, consumir determinadas coisas, adotar isso, e no bairro, por exemplo, seja um ou outro, porque isso, é um ditador que você não está velho, propriamente, independente da sua idade. Então, na realidade, é, é, é uma questão extremamente complexa, e toda dificuldade em você tratar da questão da sexualidade também, né, porque, hoje, na realidade, o que, a própria ideia da sexualidade, ela está tão relacionada com o prazer, mas também com a saúde. Então, é próprio, o discurso geontológico, mostrar que uma vida sexual ativa é alguma coisa saudável, não é? Então, essa mistura da beleza, da saúde e da juventude, não é? Cria, assim, né, até, acho que é muito interessante toda a ideia do politicamente, correto, né, quer dizer, é, é, você ter uma vida sexual ativa, passa a ser politicamente correto, falar na vida sexual, na belice, por quê? Porque isso tem a ver com a saúde, então, tem a ver com a saúde, é politicamente correto, e tem a ver com a felicidade, que hoje a felicidade, eu sempre acho que ele tem que trabalhar mais, para pensar todos os significados, que hoje a ideia é embutido na ideia de felicidade, não é? Porque ele passa a ser um valor indiscutível, não é? Se isso que você está fazendo te dá felicidade, então, tudo passa a ser permitido se for feito em nome da felicidade. E eu acho, eu vou complementar uma coisa, por que eu acho que as mulheres da companhia atlética também, tem vida sexual mais ativa, porque as mulheres da periferia, porque, esses lugares próprios, para afetar a felicidade, em geral, só vão mulheres, vários, um ou dois homens, então, a possibilidade de uma mulher conhecer um homem é íntima, mesmo nos vários, vários são 99,9% de mulheres noção de mulheres. Agora, na companhia atlética, que é uma academia mista, essas mulheres conhecem outros homens, elas passeiam pelo shopping, elas viajam, então, elas têm acesso a outras pessoas, pessoas de outro sexo, entendeu? Eu acho que é uma coisa que tem a ver com, com as oportunidades de se encontrar as pessoas, do outro sexo, ou não. Agora, eu descobri o eixo, eu não tinha que descobrir a relação, na periferia, até então, não havia aparecido lésbica, e agora, tem aparecido muito. As mulheres comentaram comigo, que mudaram o seu sexual, por que sempre em falta de sexo, de desejo, de um companheiro, os homens não estão presentes, as mulheres estão ali, estão afins, então, nada que uma loja de sexo, não resolva, então, elas estão indo um pouco por aí, mas elas têm uma loja de vergonha de falar, uma pequena de pós-doc, que você vai conseguir aprofundar, uma coisa como essa, a gente pega, é uma pista, mas é uma coisa, que não trabalha muito mais perto. Eu queria mais pelo lado, essa coisa, assim, que eu acho que, a mulher, na sociedade, tanto a jovem, é o auge, é a mobilizada, entendeu? é a beleza e a juventude, e aí, conforme vai passando os anos, isso vai decaindo, e acho que a atividade sexual delas, das mulheres, vão diminuindo, mas as doções, não sei, acredito, não vou dizer que se mantém, mas não, se declina, eu tenho a impressão que não se declina, quanto a das mulheres, e aí, no caso, essas mulheres mais ricas, sei lá, teriam uma vida sexual mais ativa, ou porque elas tentam se aproximar, um pouco mais, da beleza imposta? Nem sempre, nem sempre, nem sempre, porque, por exemplo, muitas delas, que tem vida sexual ativa, são alérgicas, no botox, ou não fizeram por ártica, entendeu? Não tem necessariamente, um corpo bonito, não tem, necessariamente, essa aparência, que se encontra na mídia, não tem muito a ver, eu acho que mais uma vez, a gente volta ao que a professora Rita estava falando, quando a gente fala de sexualidade, a gente também fala em diversas idades, porque se eu falo de sexualidade, para uma mulher de 60, 60 e poucos anos, ela é uma coisa, ela quer um sexo físico, propriamente dito, e quando a gente pega uma mulher mais madura, de 85 anos, o que mais importa, pelo menos, o que as teorias têm mostrado para a gente, é o companheirismo, o namorado, que até existe, é mais um companheiro, um amigo, e não propriamente uma pessoa, que tenha relações sexuais, da maneira prática, que a gente conhece, não que não tenha um... mas tem uma vida sexual, você compreende, tem uma entrevistada de... ela tem 72, e tem 92, então, ela começou a dizer para mim, que ela não tinha vida sexual ativa, eu falei, eu não vou saber, eu tenho sim, sabe por quê? quando ele trabalha, porque ele se aposentou, mas ainda estava com as coisas, mas o dia que chega em casa, eu estou cozinhando, só de calcinha, mas ele se andou alto, não vira nada, porque ele não pode, mas a gente se abraça, se beija, ele sai do banho, eu agarro ele, eu saio do banho pelado, é agarro, eu ponho alguém tal de empregada, e digo que eu sou empregada da casa, entendeu? Então, tem esse jogo de sedução, não tem a penetração, mas tem todo um jogo erótico ali, enrolando, entendeu? Que é bem quente, viu? Vou te falar, estou passando vergonha, de cor, estou pagando mírculo, dá para me cortar. A faixa tá, acho que a senhora vai fazer, é de qual faixa tá? E de 60 até 90, até 9. Eu fico pensando, se a gente, pensando sobre o envelhecimento, sobre o idoso, no caso específico, se então, enfim, tem isso também bastante, em relação a criança, que também sempre tem que ser muito feliz, essa coisa da, se a gente não está vivendo um excesso, consumista, da felicidade, e da juventude, e se a gente, talvez, se a nossa sociedade contemporânea, não esteja, talvez, a caminho de dar um passo para trás, quem sabe, não sei, acho que tem alguns indicativos, de valorização, da perda, da dor, da maturidade, do envelhecimento, do que seja, enfim, de aspectos, de outras dimensões, do que essa, muito classificada, muito nivelada, não é? Enfim, não sei se você, analisando, pensando em início, se você vê um caminho, em direção a isso, ou não, a tendência é continuar, dessa maneira, olha, eu vou dizer, o que a gerontologia, a gerontologia, que eu estou dizendo, foi um termo, assim, muito amplo, não é? Quem tem o título de gerontólogo, mas as pessoas estão preocupadas, com a delícia, e com a sexualidade, por exemplo, o que que elas, o que que estão dizendo, né? O que que os especialistas, o que que eles dizem? A tendência é dizer que, olha, como a delícia diminui, diminui a dor sexual, né? O número de vezes, mas que é muito melhor. Então, a gente lê, é coisa disso mesmo, eu até estou publicando agora, no próximo número da revista brasileira de ciências sociais, um artigo que eu estou, que é justamente sobre a sexualidade na delícia. Então, a gerontologia está dizendo, olha, é menos, mas é mesmo melhor. Por quê? Porque, na realidade, o corpo envelhecido, na realidade, ele é cheio de zonas erógenas, então, a delícia, tem a calma, tem a tranquilidade, então, na realidade, não é mais só para o homem, o pênis, que é a erecção, que é importante, mas o corpo envelhecido. Então, nisso que a psicologia tem de a ver com o próprio da sexualidade feminina, que é o corpo, todas as suas áreas erógenas, na realidade, o homem, na delícia, é quase que uma feminização do homem, mas nesse sentido, de que o corpo todo é uma faixa de prazer. Agora, e, para a mulher, o que acontece? É o momento que ela vai ter o seu desprendimento. Então, ela vai poder, ela vai se livrar de todas as convenções a respeito de como deve ser a sexualidade feminina, e ela se liberta para ter o grande prazer, o grande momento. Então, diminui, mas é muito melhor. Agora, o que eu vi nas pesquisas que eu tenho lido, a respeito do que acontece? Como os homens, na realidade, esse discurso da gerontologia enfrenta uma série de barreiras. Primeiro, uma barreira do senso comum, que acha, ó, a felícia, a vida sexual acaba. Depois, enfrenta uma luta com a indústria farmacêutica, porque o Viagra, na realidade, é o coito, né, que é a coisa importante. Então, é a erecção que faz a sexualidade a dor. E os próprios velhos também, que a tendência deles é sempre dizer ou fazer piada ou gozar. O velho é sempre aquele outro, aquele outro que já não está conseguindo, né, a erecção. E a mulher, eu acho interessante isso que a, que a Mirella está fazendo, do grupo que ela está pesquisando, mas eu pesquisei muito nos grupos da terceira idade, o que elas me diziam era um pouco o contrário, quer dizer, quase que uma felicidade, ficaram livres dessa obrigação, que é a obrigação de fazer certo. Então, era quase a ideia que elas estão liberadas disso, né. Ainda bem que eu já cheguei, já fiquei viúva, teve uma minha grande libertação, porque quando eu fiquei viúva, porque eu fiquei livre, é que bom, já não preciso mais enfrentar isso. Agora, eu acho que isso é uma geração, né, que é a geração, né, eu imagino que a minha geração, não é, ou o que a gente chama de geração dos baby-cubers, vai ser muito diferente em relação a isso, porque, na realidade, vamos ser mais próximas, vamos assim, da Érica no final da vida, que descobre que pode ter, né, quando ela descobre, nossa, eu pensei que eu nunca mais ia ter isso. As minhas entrevistadas ainda dizem isso, né, acabou, e muitas, com muita satisfação. agora, eu acho que as próximas gerações, a coisa vai ser muito diferente, porque é um discurso muito forte, que está convidando a afirmar que, olha, a vida sexual ativa é prazerosa e saudável, quer dizer, mistura a ideia da saúde com a ideia da felicidade. Agora, é uma coisa que você rompe com o mundo. Então, eu acho que tem uma coisa que é geracional também, eu diria, né, geracional sempre pegando, claro, um certo... Queria dizer, não, geração a gente está falando em classe média, mas, com todo o desenvolvimento da mídia, essa ideia de, acho que nos grandes centros, urbanos, há uma tendência à homogeneização, porque a mídia está divulgando esse tipo de valor, tanto na revista Vogue, como na revista Capricho, né? Então, há uma tendência de divulgação, que a libido não vai bem, até uma reportagem não vai bem, consulte um médico, não é? Porque deve ter algum problema aí, que você tem que saber o que está acontecendo, por que você não está se imprimindo. Então, eu acho que, para dizer ações mais novas, vai ter um significado muito diferente. Milena, De novo. Então, eu acho que é muito confuso, porque a minha amostra, ela vai, como eu falei, de 60 anos, até 90 e poucos, né? Então, tem mulheres de 70 anos, que não tem mais sexo, sim, exatamente o que a Rita falou, né? Meu marido me partia, meu marido era um copo, graças a Deus, eu entrei, agora eu estou sossegada, então, estou feliz da vida, e são realmente sossegadas. Agora, tem uma outra parcela, que não tem a ver necessariamente com a idade, pode ser a mesma idade, dessa que disse, que não quer, que comprou esse discurso normativo de que a mulher mais velha pode ter prazer, pode ter sexo. Elas compraram essa ideia, entendeu? Elas ouviram isso em grupos de discussão, em centros de convivência, ouviram na televisão, ouviram em palestras, e compraram a ideia. E ao comprar a ideia, elas descobriram coisas inéditas, como o sex shop, produtos eróticos, vibradores, simuladores clitorianos, enfim, coisas que pra elas eram impensáveis aos 40 anos. Eu estava no bairro, esses dias, e uma senhora pegou, e me levou pro banheiro, e me mostrou, que ela estava de sutiã, rendado, vinho com preto, em 72 anos, marido no Rio de Janeiro. vinho com preto, porque a calcinha dela não era vinho com preto, porque ela estava louca pra encontrar alguém ali, e ela perguntou pra mim, falou assim, olha aí, eu descobri uma coisa maravilhosa, uma calcinha vibratória, você conhece? Eu falei, eu? Não? Imagina! Então, era legal, porque você compra a calcinha e vem com o vibratório, você é livre, você não precisa fazer nada, você não tem que fazer nada, é tranquilo, é sossegado, a mesma mulher de 72 anos, que às vezes diz assim, olha, eu não quero mais, porque eu sofri muito, é aquela que diz, olha, eu quero experimentar, que eu acho que vai muito também, na trajetória de vida das mulheres, ninguém viveu uma vida igual, a gente pode ter tido a mesma idade, mas ter tido vidas diferentes, para aquelas que apanhavam o marido, ou que o marido bebia, essas são as que se consideram libertas do sexo. Enfim, eu acho que o filme traz, ele é interessante, porque ele abre para a gente fazer esse tipo de discussão, embora no final dele se ajuste a um modelo muito tradicional, ele aponta para coisas que estão em transformação, e que são importantes para a gente entender o momento que nós estamos vivendo, e o que está acontecendo com a idade, e com o corpo, por isso que eu acho que essa temática é muito estimulante. Eu não sei como as pessoas, como todos sabem, as pessoas que estão vivendo mais, eu acho que esses papéis ainda estão sendo formados, o que é típico de uma pessoa de 70 hoje, porque é diferente, eu nasci em 1960, era completamente diferente, ter 70 anos naquela época, um recorde, uma coisa do sul, então eu fico imaginando que essas coisas estão sendo formadas, esses papéis, serão diferentes, serão diferentes, e tem toda uma indústria trabalhando nessa diferença, que é muito importante. Eu costumo chamar de safra, a safra é uma aula de quem é velho hoje, que a safra, a próxima safra é diferente, é algo que está sempre em informação, então não são coisas de saber assim. E sem dúvida é o mercado, que é o mercado de todas as classes sociais, são esses setores maiores, que têm maior disponibilidade de consumo. Então, agora, é um mercado que é difícil, né? É difícil fazer apostas, e é muito interessante olhar para as indústrias, para todas as indústrias, tanto de cosméticos, como de medicamentos, como é que está trabalhando com esse, com esse, está tentando criar uma linguagem, que não é uma linguagem, porque também ninguém gosta de ser velho, então você não quer estar nessa categoria. Então, é muito difícil você interpelar esse mercado. Então, a Dove tentou pegar, fazer, como vocês viram, todas as propagandas, pegando mulheres mais velhas, a própria... A Natura está fazendo agora, né? Oi? A Natura está fazendo agora. Está fazendo agora. Acima de 70. Acima de 70. Acima de 60. Agora a gente está fazendo creme, está acima de 70. É. Agora tem uma ronda que foi entrevistar os que fazem, os que estão fazendo essa campanha. Mas eles não pegam mulher, fala acima de 70, mas são mulheres de 45 no máximo. Então, olha que coisa maluca, né? No Brasil, então, ainda, o velho é o 45, né? É uma velhice muito prematura. Quando eles fizeram na Europa, a Dove fez na Europa, daí eles criam mulheres de 50, um pouquinho mais velhas, mas ainda há essa dificuldade de você... de criar uma linguagem para um público que também é um público muito diversificado, né? Em termos etários, sem dúvida. Eu gosto sempre de juntar o etário com a autonomia funcional, né? E aí Obrigado.